Alguma vez você já se perguntou de como você pode fornecer a melhor experiência para o seu cliente? Como você pode agradar mais o seu cliente, encantar mais o seu cliente? Bom, nesse vídeo eu vou trazer três dicas para você, mostrando como você pode fazer isso. Três pilares que eu uso na minha oficina, que não me dão resultados e que fazem meus clientes indicarem mais os meus serviços para os colegas deles. Então, antes de tudo, se inscreve no canal e deixa um curtir aqui para poder você receber novas dicas como essas que vão fazer diferença no dia a dia da sua oficina. Bom, meu nome é Thales Heitor, eu sou especialista em gestão de oficinas mecânicas, sou formado pós-graduado com MBA em administração de pequenas e médias empresas e me especializei na parte de atendimento e gestão de oficinas mecânicas. Então, assista esse vídeo e coloque em prática que eu lhe garanto que essas dicas valem a pena e vai fazer diferença total na sua oficina. Nesse vídeo eu queria falar com vocês hoje sobre experiência para o cliente. Você, para quem não conhece, pode estar se perguntando, o que é experiência com o cliente? Bom, antes eu queria fazer uma pergunta para você que vai me dizer toda a sua experiência com o seu cliente. O que é que você vende para o seu cliente? É mão de obra e peça ou é comodidade, conforto, segurança? Bom, isso é toda a base da experiência para o cliente. A experiência para o cliente é o valor que a gente dá ao serviço, não só o serviço em si, é toda a comodidade que você dá para o seu cliente, é todo o conforto que ele tem na sua oficina, é toda a segurança que ele tem ao deixar o carro com você e viajar sem preocupação. Então, isso que é experiência para o cliente. E toda oficina que se destaca, ela se destaca deixando de vender apenas mão de obra e peça e passando a vender experiência para o produtor do seu cliente. Mas vamos lá ao ponto. Tales, e como eu posso passar a experiência para o meu cliente? A primeira forma é oferecendo comodidade ao seu cliente. Por exemplo, tendo peças na sua oficina, ele podendo deixar só o carro na sua oficina e saber que o problema vai ser resolvido, sem ele ter que ficar vindo, testar o carro, ver se o problema foi resolvido ou se não foi, ter que providenciar peças para o carro dele, ir atrás de alguns serviços de terceiros. Bom, uma experiência muito boa que eu gosto de fornecer para o meu cliente é essa. É a comodidade, saber que ele vai deixar o carro aqui e eu vou resolver tudo para ele. Ele só vem, deixar o carro e buscar o carro. Isso já faz parte da experiência que eu aconselho você fazer na sua oficina, caso você ainda não tenha peças, caso você não tenha alguma parceria com terceiros para fazer esse vício. Porque você ganha mais e seu cliente sai mais satisfeito da sua oficina. Então, faça esse tipo de experiência com o seu cliente. Um segundo ponto é oferecer conforto, mas assim, não só na sua oficina. Claro, é muito importante você ter na sua oficina um espaço para o cliente, pelo menos um banquinho, ou no mínimo a água para o seu cliente. Não ele ficar no meio da oficina fazendo, até atrapalhando o serviço, e também se sentir confortável na oficina, caso ele fique na sua oficina. Mas, falando sobre fornecer conforto do cliente em dirigir o carro dele. Você deixar o carro dele confortável, resolvendo os problemas, e ele vai se sentir confortável e ter segurança de dirigir o carro dele, sem ter perigo de ficar no prego, de dar alguma coisa de errado, de ir ajeitar um negócio e quebrar outro no seu carro. Então, forneça um serviço técnico de qualidade e ofereça esse conforto para o cliente. E já entrando no terceiro ponto, não só o conforto, mas segurança também. Você oferecer segurança para o seu cliente viajar, fazer o que quiser com o carro dele, e saber que não vai ficar na estrada, ou não vai ficar parado no sinal, porque o carro se apagou e não ligou mais, entre vários outros fatores. Então, a parte de experiência para o cliente, no meu ponto de vista, se baseia nessas três coisas. Que são comodidade, conforto e segurança, que você pode fornecer para o seu cliente, na sua oficina e com o seu serviço. Então, era essa a dica que eu queria dar para vocês hoje. Vocês fazendo isso, eu acredito que vocês vão melhorar muito a experiência com o seu cliente. Seu cliente vai passar a indicar vocês para os amigos deles, entre outra coisa. Então, se você gostou dessa dica e estiver no Instagram, curte e se inscreve no meu canal, caso não esteja inscrito. E no YouTube, do mesmo jeito. curta e se inscreve no canal, e ativa o sininho para receber novas dicas como essas que eu queria passar.